Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo de abertura de caixa da Natura do Ciclo 17. Se eu não me engano, esse é o terceiro, não, esse é o quarto pedido de kit de Natal da Natura do Ciclo 17. E vocês vão ver vários outros vídeos do Ciclo 17 aqui. Por quê? Aqui já esgotou o Ciclo 17 aqui na minha cidade, já encerrou, né? Mas eu fiz vários outros pedidos porque eu decidi atingir os mil pontos, né? A pontuação máxima pra você ganhar brindes. Por que eu decidi isso, gente? Primeiro por causa dos brindes. Não que eu ache, assim, que os brindes sejam, ah, meu Deus do céu. Porque na minha opinião, essa campanha de incentivo da Natura, ela não é tão boa. Pra mim, a melhor que tem é a Deodora. Eu acho, assim, as campanhas de incentivo da Deodora maravilhosas. Enfim. Mas eu tive pedido, uma cliente pediu o Essencial U de Feminino. Então, eu falei, ah, né? Já tá ali pra eu ganhar e tal. E por que mais? E também, gente, porque eu não tô interessada em nada do Ciclo 18. Pra não falar em nada, acho que a única coisa que eu quero mesmo comprar do Ciclo 18 vão ser uns três ou quatro kits do Crisca. Tá? Aquele com hidratante. Mas, assim, só. Eu não pretendo fazer pedido do Ciclo 18. Porque, na minha opinião, os kits do Ciclo 17 estão muito melhores. Então, por isso que eu resolvi investir mesmo agora no Ciclo 17. Porque no Ciclo 18 eu não vou fazer pedido. Vou fazer, no máximo, um pedido só do Crisca. E só mesmo, entendeu? Então, por isso que eu resolvi mesmo investir agora no Ciclo 17. Mas, pra não fazer um pedido muito alto e ficar muito apertado, né? Tipo, com boletos muito altos. Eu fiz vários pedidos picados até encerrar o ciclo. Pra eu ter mais tempo aí de vender e pagar os boletos, tá? Então, é por isso que eu fiz vários pedidos. E, além dessa caixa que chegou hoje, tem mais dois pedidos pra chegar. Tá? Então, eu fiz vários pedidos picados. E aí, eu já atingi os meus pontos assim que chegar eu mostro pra vocês, tá? Eu vou aproveitar também que chegou uma caixa do meu espaço digital, ó. Então, aqui tem mais uma caixa que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz mais outros três pedidos já no meu espaço digital também. Porque, gente, não dá pra negar que os preços do espaço digital estão sensacionais. O cupom tá maravilhoso. Chama ESPECIALCN. Se você chegou aqui nesse vídeo perdida, deixa eu explicar pra você. A Natura tá com uma promoção, tipo um esquenta Black Friday. Que ela tá dando 20% de desconto com o cupom ESPECIALCN. Então, se você chega lá no final da sua compra, você coloca lá no cupom ESPECIALCN. E você ganha mais 20% de desconto na grande maioria dos itens. Só não entra algumas promoções muito específicas e kits de presentes. Mas todas as outras entram. E, além disso, ela tem uma seleção de itens com desconto progressivo. Com desconto progressivo que você consegue 40% de desconto nas compras acima de R$100. Então, você tem isso e ainda você consegue mais 20% no final da compra. Cara, que empresa que faz isso? Só a Natura, né? É sensacional os preços. Então, tem várias coisas que estão compensando muito comprar por lá também. Enfim, daí eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo mesmo, que eu acho que vai ser muito legal. Se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Que me ajuda muito na divulgação, no crescimento do canal. Nós já passamos os 4 mil inscritos. Estou muito feliz. E queria muito agradecer a todo mundo que tá aqui comigo desde o comecinho. Gente, brigadão mesmo, tá? E me siga lá no Instagram também. Eu vou deixar ele aqui, é arroba consultoria.camilamaira. Lá que eu interajo mais com vocês no dia a dia e tudo mais. E se você quiser comprar qualquer desses produtos, né? Você não tem uma consultora Natura, você não é uma consultora Natura. Você tem duas formas de comprar comigo. Você pode comprar direto pelo site da Natura, pelo espaço digital. Ou através da minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar tudo aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então vamos lá, que tem bastante coisa pra mostrar. Já vou abrir aqui a primeira caixa pra mostrar pra vocês. Tcharam! Gente, que estranho! A Nazareque, eu achei que fosse outro pedido. Esse pedido aqui eu fiz depois e já chegou. Weird. Mas tá bom. Aqui tem um óleo de barbear. Barbear, né? Aquele óleo pra barba. Porque... Ah, ele é um óleo de barbear? Eu achei que fosse um óleo pra barba. Mas eu acho que deu na mesma, né? Eu pedi pro meu esposo. Eu comprei um body spray de... É body splash, né? Só na Eudora que é body spray. De Amore Vermilha Jabuticaba. E peguei, ó... A caixa depois é só isso, ó. Body splash. E peguei oito del corporal do Revelar, tá? Esse daqui, ó. Eu já tinha comprado um da outra vez. Eu peguei mais oito. Porque ele tava saindo num preço super legal. E ele é muito lindo, ó. Lilá, sabe? Pra montar kit. Muito lindo. E aí eu resolvi comprar dele. Fora que... É nostalgia, né? Então... Tem bastante gente que fala... Ah, nossa, Revelar. Não acredito e tal. Então resolvi pegar. Tá? Então esse foi o pedido que eu fiz no espaço digital. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu pedido do ciclo 17 de kit de Natal. Ó, com a caixa aqui. Então vamos lá. Isso daqui... Ah... O que que é isso? Já sei o que é isso. Eu já falo pra... Pera aí. Já venho falar. Já venho falar. Deixa eu começar aqui. Eu pedi muita amostrinha. Pedi amostrinha de Crisca. Luna Radiante. Peguei bastante. Peguei... De Essencial Mirra. Essencial Intenso. Que eu tenho o kit aqui. Kayak. Homem Essence. Comprei bastante amostrinha mesmo. Já falei um milhão de vezes, né? Mas vou falar de novo. A Eudora não tá mais disponibilizando amostra de perfume pra gente comprar. Então eu tenho investido mais em perfume da Natura. Porque eu tenho amostra pra vender pros meus clientes. Pra vender não, né? Pra demonstrar pros meus clientes e tal. Então eu tô vendendo muito mais perfume da Natura do que da Eudora, por exemplo. Então eu tô comprando bastante amostra mesmo. E aqui tem mais do Essencial Intenso. Então foram várias amostras, tá? Eu comprei um combo de sacolas. Daquele combo. Todos os kits agora eu tenho pegado, né? Todos os pedidos eu tenho pegado o kit agora. Porque a sacola nunca é demais, né? E a gente tá chegando na época do ano que mais vai vender. Então vamos lá. Aqui são aqueles envelopes. Ó, são todos envelopes. Do plano B que eu peguei de lixia e flor de cassis. Tá? Que eu já vou mostrar também pra vocês. Eu não sei, gente. Eu não uso esses envelopes. Porque como que eu vou entregar um envelope pra pessoa? É muito ruim, né? Tinha que ser sacolinha com alça. Pode ser aquela bem basicona mesmo, né? Enfim, aqui tem a amostra daquele kit Lumina pra cabelos oleosos, que é muito bom. Então eu resolvi comprar a amostrinha. Aí, lembra que no meu pedido passado não veio hidratante de amêndoas e flor de ameixa? Então nesse eles mandaram. E eu peguei mais um combo, tá? Nesse pedido, eu peguei mais um combo desse kit de óleo serve, que é maravilhoso, gente. Que cheiro maravilhoso que é desse hidratante, né? Muito incrível. E consequentemente do óleo também. Muito bom, muito bom mesmo. Eu peguei um conjunto Naturé, Alegria do Parque. Ó, eu peguei um conjuntinho. No outro pedido também eu peguei bastante conjunto infantil, porque eu acho que R$49,90 é um preço muito bom, né? Pra uma colônia com sabonete, pra um kit infantil. Achei super legal, então eu também já comprei. Lá, gente, aparecia pra mim um plano B de Ilia Secreto, que eu não sabia qual que era e tal. E eu acabei resolvendo comprar pra testar. E eu gostei. Porque veio naquela caixinha, e aí veio um sabonete líquido e um gel esfoliante, tá? Mas, na Naturowick, lá no começo do ano, eu comprei dois hidratantes de mão do Ilia Secreto. Então eu já tenho dois hidratantes de mão separados. Então eu já consigo montar dois kits aqui, sabe? Então eu achei bem legal mesmo que veio esses dois produtos, tá? De sarrafo veio o Homem Essence. Então nesse pedido eu atingi os 600 pontos, né? E consegui o Homem Essence. E eu peguei mais 15 desse conjunto de plano B do Lixia e Flor de Cacias. Vocês podem até ver pela caixa aqui, que é só isso que tem, que eu pedi mais 15 desse kit, tá? Pra quem tem curiosidade, esse kit tá no aplicativo com o plano B Lixia e Flor de Cacias. O código eu não me lembro agora, mas se eu lembrar eu coloco aqui pra vocês, tá? E que vem o creme de mão com o sabonete. Que eu falei pra vocês que é ótimo. Isso aqui dá pra você montar aqui separado. É muito bom mesmo. Então eu peguei mais esses, tá? E esse foi o meu pedido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, caso você tenha gostado desse pedido. E me contem aqui qual a pontuação que vocês vão atingir no ciclo 17. Se vocês vão investir bastante. Ou se vocês vão só conforme mesmo os pedidos de clientes. Que eu vou adorar saber e trocar essas informações com vocês. Combinado? Vamos ver. Eu acho que amanhã já chega outra caixa e eu já solto pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!